E aí, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um VinciCast. Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui comigo, que vai bater um papo comigo sobre transplante capilar, carreira. Recebam aí na casa de vocês Igor Camargo, ex-jogador, hoje em dia empreendedor. Eu tenho uma admiração muito grande por quem empreende, sério mesmo. E aí, doutor Igor, como você está? Olá, Matheus. Primeiramente, obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal da Vinci. É um prazer estar aqui com vocês. Graças a Deus, tudo bem. É isso, é isso. Prazer todo nosso em receber você aqui, Igor. E eu já vou começar conversando sobre futebol, né? Que é o que eu acredito que você faz de melhor nessa vida. Como é que foi essa questão do futebol para você? Quando que... Gente, vamos fazer o menino Igor virar jogador de futebol. Isso é desde criança? Como é que foi isso? Desde criança, Matheus. Desde os meus cinco anos, já estava uma bolinha ali dentro de casa. Já tinha um dom. Já tinha... Cinco anos dá pra você já ter uma avaliação melhor se pode virar um atleta profissional ou não, né? E aos sete anos eu fui pra uma escolinha de tipo em Osasco. Onde o nosso amigo Otávio ali conhece. E dos sete aos dez anos eu fiquei nessa escolinha. Com onze anos eu fui pra portuguesa de esportes, né? E com doze fui pro São Paulo, onde eu permaneci quase nove anos no São Paulo Futebol Clube. Caraca, você entrou aos doze no São Paulo? Entrou aos doze. Saí de casa com doze anos de idade. Fui morar debaixo da arquibancada do Morumbi. Caraca. Foi uma época em que eu já tinha decidido, já estava focado em me tornar um atleta profissional de futebol com doze anos. E morando ali debaixo da arquibancada. E sua família, Igor? Em relação a isso? Tipo, seus pais e... Meu pai era um militar, né? Minha mãe enfermeira. A gente tinha uma boa dificuldade financeira dentro de casa. E ali foi uma forma que meu pai disse que eu poderia mudar a vida da família. Mas não tinha essa pressão em que a gente vive hoje, né? Os pais pressionam demais as crianças. E fui, já estava focado. Fui, morei lá dos doze anos aos vinte anos. E com dezenove anos me emprestaram. Fui para o Japão sozinho, não tinha empresário, não tinha nada. Caraca. E estava totalmente focado, Matheus. E aí, depois fui para a Finlândia, fui para o Peru, fui para a Bolívia. Rodou bastante. Conheci aí em torno de dez a onze países jogando. Incrível. E graças a Deus eu pude oferecer aquilo de melhor para a minha família dentro do futebol. Foda. Você já jogou no São Paulo, né? Como você acabou de falar. Quais outros clubes você já jogou? Joguei no Nagoya Grampos, no Japão. Joguei no Adelaide Force, da Austrália. Joguei no UFC, da Finlândia. Joguei no Chimeão, da China. Joguei no Peru. No Aliança Lima, do Peru. Joguei no The Strongest, da Bolívia. E assim foi. O último clube foi a Bolívia. Também joguei no Grêmio Aldax, de Osasco. E se você adaptava fácil, Igor? Tipo assim, por exemplo, quando precisava ir para o Peru, para a Bolívia. Como é que era? Tranquilo? Nada, cara. Com dezenove. Imagina, dezenove anos para o Japão. Nossa. Sozinho. Hoje os caras têm empresário, levam a família. Eu fui sozinho, cara. E com Deus. Cheguei lá, estava a menos oito graus. Caraca. Mas como é que foi, assim, por exemplo? Você recebeu, tipo, um convite? Tipo assim, chegou para um telefonema. Igor, quero que você saia do Brasil agora e venha jogar aqui no... Como é que funciona isso? Então, eu estava no São Paulo. A gente ia disputar a Copa São Paulo Juniores. O treinador era o Pita, um ex, quem sabe o futebol, sabe de quem eu estou falando. E eles pediram um atleta da minha posição. E eu era basicamente do meu estilo de jogar. E aí, o Pita falou, ó, tem um meia aqui. Eu jogava de meia esquerda, né? Meia atacante, canhoto. E o pessoal do Japão estava precisando do Nagoya. E aí, fui para lá e fiquei. Fui para lá, cheguei. Está a menos dez graus. Oito a dez graus. Acabei ficando durante quase um ano lá. E voltei mesmo por adaptação. Muito frio. Sim. O idioma muito difícil. Nossa. Dentro de campo é tranquilo para jogar, né, Matheus? Não tem alinho, né? Não tem o idioma, não. Mas, cara, confesso para você que foi bem difícil porque não tinha empresário, não tinha ninguém. Entendi no avião e fui, cara. Cheguei lá, tinha um brasileiro lá que ele era um intérprete. E fiquei lá durante esse tempo. Foi uma boa experiência e foi onde aí eu comecei a ter um retorno financeiramente para poder ajudar a minha família. Paga melhor lá fora? Na minha época, pagava melhor, mas não como se paga hoje. Na minha época, você vai ganhando no Japão dez vezes menos. Hoje, ganha dez vezes mais do que ganhava na minha época. Mas, na época, era aquilo que se pagavam. E foi dessa forma que eu fui para lá, joguei e consegui realizar o meu sonho de atleta e de poder também focar em ajudar a minha família, que era o principal. O meu principal foco era ajudar a família e eu, graças a Deus, consegui. Incrível. Qual foi o jogo mais importante que você já fez? Que você lembra, assim, tipo, nossa, esse aqui... Cara, foi... Eu estava no São Paulo. Nós jogamos contra o Corinthians, cara. E o Corinthians sempre dava trabalho para a gente, cara. Era o Corinthians... Era difícil, cara. Mas eu nunca perdi. Tem isso, não tem? De São Paulo e Corinthians aqui? Tem, cara. Eu estou te falando isso porque eu não entendo muito de futebol, não, tá, Igor? Eu sou uma pessoa, assim, eu falo que meu pai, gente, ele tentou porque tentou. Com que eu virasse jogador de futebol, assim, uma coisa de ir para a escolinha. Inclusive, vamos falar também sobre a sua escolinha, né? Sua academia. Igor tem uma academia de futebol, né? Isso. Vamos falar sobre isso depois. Mas, enfim, né? Na época, meu pai insistia porque insistia para jogar bola. Só que, cara, eu acho que futebol tem um negócio que eu acho que como tudo um pouco, né? Tem um pouco de dom naquilo. Tem um talento, né? E, cara, para mim, vou te falar, nossa senhora, era um sacrifício, assim. Era muito ruim. É, igual você está falando, Matheus, futebol é dom, cara. Não adianta. Você pode treinar, você pode melhorar. Mas é diferente de uma empresa quando você entra e você tem aquele treinamento para você melhorar e se adaptar dentro da empresa. Agora, o futebol, cara, não tem como você esconder. Você entra dentro, você treina, depois quando você for jogar, é 50, 60 mil te vendo. Caraca. E se você não tiver qualidade, se você não tiver o dom... Nossa, deve ser uma pressão. Você imagina. Então, contra o Corinthians, cara, nessa época a gente estava jogando e sempre era difícil, cara. O Corinthians com o Fernando Baiano, com o Yamada, com o Everton, com o Edu Gaspar, que hoje está no Liverpool. Era muito difícil enfrentar os caras, mano. E o nosso time também era muito bom, cara. O Fábio Simplício, o Jean, enfim. Vários outros atletas. E nesse jogo aí nós ganhamos de 5 a 0, cara. E o nosso centroavante fez 5 gols, cara. Então, ficou marcado esse jogo aí, porque era um jogo que sempre era 1x1, 1x0, 2x1, 3x2. Então, ficou marcado também porque após esse jogo aí teve uma pressão bastante em cima dos caras do Corinthians, como sempre teve, né? E ficou marcado esse jogo aí, cara. Aqui no Brasil foi esse. Pode crer. Lá fora teve bacana. E você sentia diferença, assim, de questão de torcida, essas coisas, por exemplo, lá fora para aqui no Brasil? Tem diferença? Tem, né? Aqui, cara, é muita cobrança. Aqui os caras, se você não tiver personalidade, se você não tiver mentalmente bem, aqui você não joga em time grande. É, né? Você não joga. Por isso que você vê muitos jogadores aí no Corinthians, os caras jogam em time pequeno, vai para o Corinthians, os caras não jogam. Porque o cara colocou a camisa de time grande é outra história, principalmente Corinthians, São Paulo. Do torcedor, você fala, da cobrança do torcedor, tudo. Cobrança do torcedor, cobrança internamente, é diferente, cara. Caralho. É bem diferente de você jogar num clube de menor expressão e ir para um clube grande. Então, no São Paulo a gente tem bastante cobrança também, mas quem não tem personalidade, cara, para jogar, não joga. Você vai entrar em câmbio e vai dar aquele friozinho na barriga ali que faz parte de qualquer profissão, mas depois que chegou ali, cara, deu aquela segurada e vai embora. E lá fora, cara, lá fora é bem tranquilo, cara. Lá fora não tem tanta cobrança, pelo menos onde eu joguei não tinha tanta cobrança. Se eu falar para você, Japão, por exemplo, eles davam muito mais importância para quem dava o passe do que aquele que fazia o gol. Aquele que dava o passe para o gol. Tipo assim, sucesso. Eles batiam mais palma para aquele que dava assistência do que aquele que fazia o gol. Então, eu era esse jogador que dava assistência. Então, era muito bacana, não tinha muita cobrança, era bem tranquilo. Você acha que o brasileiro é mais fanático? Bem mais, cara. É? Bem mais. Mas será que é porque, por exemplo, a gente tem essa coisa de ser o país do futebol e etc? Você acha que está embutido nisso aí do fanatismo do brasileiro? Com certeza. Hoje, as criançadas já estão dentro da barriga chutando a barriga da mãe como jogador de futebol. E a cobrança aqui é muito grande, como você disse, país do futebol. É, né? Hoje, você vê pais, cara, depois a gente vai falar sobre a academia de futebol, você vê pais cobrando crianças de 7, 8 anos. Eles falam que as crianças têm que competir e está tudo errado, entendeu? Então, hoje os pais, se eles não tomarem cuidado, eles vão acabar com a carreira, se virar a ser um atleta profissional de futebol, essas crianças, logo cedo. E aí vai ter vários tipos de problemas, principalmente psicológicos. É, eu ia falar isso, dependendo, tipo assim, acaba já com a cabeça, com a mentalidade da criança, né? Cedo, por isso, cobrança demais. Cobrança. Psicológico pesado. Cobrança, cara. Aproveitando que você comentou sobre isso, como é que surgiu essa ideia da academia? Eu parei de jogar, como o meu último clube, como eu disse, foi na Bolívia. Aham. E o Joeliano... Isso foi quando? Isso foi em 2000... Nós estamos em 2024, 2010, 12, por aí. Eu comecei a sentir várias dores no joelho, aí fui fazer algumas ressonâncias e tal, já estava com o nível de artrose já meio que avançado, né? Devido à profissão. E como eu tenho bastante contato, um amigo me chamou para dar aula, eu comecei a dar aula junto com ele. Ele falou, pô, cara, você tem que abrir uma academia de futebol. Então, ele era diretor da Inter de Milão, e aí ele fez um convite para eu estar abrindo a franquia, abrindo a academia da Inter de Milão. E tem quatro anos aí que eu abri essa academia. Em Sorocaba mesmo, né? Abri em Sorocaba, hoje eu resido em Sorocaba, nasci em Osasco, e resido em Sorocaba, e graças a Deus, tem tido bastante sucesso aí com a academia da Inter de Milão em Sorocaba. Pô, que incrível. E tem uma idade, assim, mínima e máxima, por exemplo, para eu fazer academia? Eu poderia fazer? Não. Você já falou. Olha, já me chamou de velho. Não. Nem sabe minha idade ainda. Muito obrigado. Matheus deve ser mais novo que eu, com certeza. Matheus deve ser mais novo que eu, mas é que hoje o futebol, ele está começando muito mais cedo do que na minha época, né? Então, hoje eu trabalho lá com alunos de quatro a quinze anos, ou a dezessete anos no máximo. Então, a gente começa com o babyfoot, que são crianças de quatro, cinco, seis anos, sub-sete, sete anos, sub-nove, que é o oito e o nove, onze, treze, quinze e dezessete. Então, assim, para você entender, esses alunos que hoje treinam comigo, que são quase trezentos alunos na minha academia, o que eu falo sempre para os pais, né? Eles entram lá por eu ter sido ex-atleta profissional, eles já entram, pô, vou colocar meu filho lá que o Igor vai levar para o clube. Aham. E a intenção nossa não é essa, Matheus. Desde quando eu montei lá, eu nunca gostei de mexer com atleta de futebol, porque hoje o futebol ele virou um comércio, né? Então, se você vai levar para fazer uma avaliação num clube, tem que pagar tanto. Para o menino ficar, é mais tanto. Então, assim, eu não acho isso correto, eu nunca paguei, nunca achei certo pagar e eu nunca vou fazer isso com ninguém, porque se o menino tem qualidade, ele não tem que pagar para jogar, ao contrário, tem que pagar para ele. Sim. Então, assim, hoje eu vejo clubes que eles vão fazer avaliação, tem que pagar para ficar no alojamento, para alimentação. Então, eu acho que se o clube não está estruturado para dar alimentação, que é o mínimo, para um atleta que vai fazer uma avaliação, é melhor ele fechar. Então, é o que eu prezo muito na minha academia lá, é o seguinte, nós montamos lá para que a gente forme ali cidadãos. Então, saindo dali como cidadão do bem, isso para a gente já é algo que a gente vai ficar muito feliz e muito contente. Então, é o que falam os meus professores. Treinam, faça com que eles entrem no sistema da Inter, que é um sistema europeu, os nossos professores fazem curso com os treinadores da base da Inter de Milão, não é uma academia de brincadeira, é algo muito sério. Então, eles têm esses treinamentos, onde eles recebem diplomas, os nossos professores, para que ali eles ensinam o que é a educação, a disciplina, e para que ali eles saiam cidadão do bem. Meu maior orgulho, claro, se amanhã ou depois tiver um atleta no clube, vou ficar feliz para caramba. Mas eu também vou ficar muito mais feliz se eu ver um atleta que passar, olhar para mim e falar, pô, hoje eu me tornei uma pessoa melhor, porque lá você me ensinou a ser um, desde criança, um cidadão do bem. Então, isso para mim é o mais importante. Incrível. O que você acha que precisa, por exemplo, uma criança dessa precisa ter para seguir na carreira profissional? Sei lá, me veio disciplina aqui na cabeça, eu acho que um atleta tem que ter muita disciplina, mas eu não sei, eu estou... O que você acha que é preciso ter? Acho que além de um talento, talvez, né? É bom ter um talento ali, né? Matheus, você falou uma palavra muito importante, disciplina, cara. Hoje você vê muitas pessoas chegando ao time profissional por disciplina e nem tanto por talento. Disciplina, foco, força de vontade. Então, aquele cara que é focado, às vezes a maioria chega e aqueles caras que têm talento, não chega. Sim. E hoje o futebol está muito dinâmico. Então, eles acham que só com o talento vai vencer e hoje não é mais assim o futebol. Há 20, 30 anos atrás era assim. Hoje não se corria tanto, era mais no talento. Agora inverteu as coisas. Hoje, se você não correr, não estiver bem fisicamente, não se alimentar bem, que é a disciplina que a gente está falando. Você não focar, você não chega. Então, hoje, para você se tornar um atleta profissional de futebol, tem a disciplina, tem o talento, tem a força de vontade, tem o foco e tem a sorte, cara. Não adianta falar que não precisa da sorte, porque precisa da sorte, porque senão não chega, cara. dificilmente chegar. Então, hoje o futebol, como eu falei, virou um comércio. Então, se você tiver um empresário bom, onde te encaminha para um clube bacana e te dá essa possibilidade de ser um jogador profissional, hoje está mais fácil. Está mais fácil. Mas é como eu te falei, eu fico muito triste, cara, quando eu vejo os pais em cima dessas crianças com talento, já cobrando uma cobrança, nossa, é fora do comum, cara. Uma cobrança em que você vê que a criança fica retraída. Então, eu tenho aluno lá, por exemplo, que estava em uma outra academia e voltou para mim, ele era da minha, saiu para competir. Eu falei para a mãe dele, está muito cedo, como é que ele vai competir com sete anos? Ele ainda tem que aprender a passar, dominar, chutar, cabecear e mais para frente ele competir. Tem que preparar ele para competir, não ele chegar e competir. E ele teve problema... Mas tem competição com essa idade ou não? Se ele já tivesse preparado, eu teria? Tem? Tem, verdade? Hoje, na minha academia não, na minha academia eu tenho um time de competição, porque é uma academia que tem um nome muito forte, Inter de Milão. Então, eles marcam o jogo comigo e eles levam os melhores deles que eles têm, seja lá Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, enfim. Então, eu montei esse time que é time de competição, que só é para competir. Mas a cobrança nossa não é dessa forma que outros lugares cobram. Eu falo para eles se jogarem, se divertirem, que ali eles estão para aprender. Ali eles vão criar a casca para que futuramente eles possam competir de verdade. Então, é um time de competição, mas que a gente não tenha essa cobrança o tempo todo na criança de que você tem que ganhar, você tem que ser o quê. Então, a gente deixa jogar à vontade. Lógico, a gente preza... É uma competição mais saudável, né? Mais saudável, você usou a palavra correta, Matheus. Então, a gente... A cobrança nossa é joga, se diverte e o resultado não é o mais importante. O mais importante é você jogar e se divertir. Então, a minha é mais light. É isso. Você vê muita diferença, assim, por exemplo, dos jogadores da sua época com os jogadores de hoje em dia? Tipo, você consegue, assim, ver diferença? Você acha que a galera está jogando, sei lá. Melhor, pior. Na minha época, Matheus, eram... Por exemplo, vou falar de São Paulo. Então, tinha Rogério Senna, Denilson, Aristizabão, França, Raí. Eram épocas diferentes. Eram épocas diferentes do de hoje. Não dá para a gente comparar, mas dá para a gente ter uma noção. Eram jogadores de muito mais talento do que tem hoje. Hoje, para você pegar um talento no Brasil aí, você vai falar do Henrique que está surgindo agora, né? Que é... Sabe por que, inclusive, que me veio essa pergunta? Porque eu vejo muito, assim, tipo, um pouco disso que você falou do futebol ter virado muito mercado. Então, às vezes, parece que eu olho, assim, né? E como um leigo, né? Total, assim. Que parece que o próprio... Não, estou generalizando, obviamente. Mas, tipo, né? Alguns que eu já observei, assim. No lugar de levar mais para o lugar, desse lugar de mercado. Tipo, fazer dinheiro do que, de fato, jogar com amor e... Sabe? Eu não sei. E coisa que eu, por exemplo, dependendo, senti, assim, nesse lugar de... Antigamente, sabe? Parece que a galera fazia menos para o dinheiro. Óbvio. Todo mundo estava, né? Querendo trabalhar e etc. Mas, não sei. Machismo mesmo. Não, mas não machismo não. Você está certo, Matheus. Hoje, antigamente, a gente jogava por amor mesmo, a camisa. Tanto que você vê vários... Eu mesmo joguei nove anos num clube. Hoje, dificilmente você vê um jogador aí ficar nove anos no mesmo clube. Sim. Então, assim, você pegava o Rogério Senna, jogou tantos anos no São Paulo. Foram mais de quase vinte ou vinte e dois anos, uma coisa assim, no São Paulo. Você pegou outros jogadores aí que atuaram em clubes. Então, eles jogavam mais por amor ao clube, por amor à nação, por amor à camisa. Hoje, não. Hoje, você vê aí, o pessoal começa a jogar, começa a se destacar, vão embora. Eles não criam aquela identidade com o clube. Então, hoje, os valores aí são muito altos. Altos, que eu acho um absurdo. Eu acho que o atleta de futebol, aquele que é diferente da Europa, eu acho que tem ganhar o que ganha. Mas no Brasil, no país em que a gente vive hoje, eu acho valores muito altos para um atleta profissional de futebol. E por isso que hoje você vê muitos jogadores, a palavra, não vou dizer fraco, mas de menor talento, jogando em vários clubes, por causa disso. Porque os caras jogam por dinheiro, os caras não jogam por amor à camisa. Mas se jogasse por amor à camisa, eu acho que o futebol hoje estaria melhor, o brasileiro principalmente. Então, são épocas diferentes. Eu, se tivesse a oportunidade de estar jogando hoje, estaria no São Paulo com certeza. Amando e vestindo a camisa e tendo gratidão pelo clube que me formou. Hoje, você não vê isso. E você era São Paulino? Eu comecei sendo São Paulino, sempre fui até os meus 11 anos. E aos 12 anos, a gente ficava no São Paulo de segunda a sexta e jogava sábado. Então, sempre quando tinha jogo São Paulo e Palmeiras, São Paulo e Corinthians, eu gostava de ficar no alojamento, porque a gente tinha acesso fácil, assistia os jogos, para eu poder ver o Raí, que era da minha posição, jogar. Então, eu sempre tinha isso, ver o Raí jogar, porque era da minha posição e tal. E aí, eu comecei a assistir muito jogo Palmeiras e São Paulo. E aos Palmeiras, naquela época, de Edmundo, de Havair, só jogo Edilson, enfim. E eu comecei a gostar do jeito que o Edmundo jogava e da personalidade que ele tinha. E eu virei palmeirense por causa do Edmundo. Mentira! Virei palmeirense por causa do Edmundo. Inclusive, eu estava com, uns tempos atrás, com o Eddie Jones. E o Eddie, pô, uma pessoa maravilhosa, a gente estava junto. Ele falou, não é mentira, não sei o quê. Aí, ele ligou para o Edmundo, a gente conversou pelo FaceTime, nunca. Não tive contato ainda pessoalmente com ele, mas virei palmeirense por causa do Edmundo. A gente tinha uma referência dentro do campo. Ali, os caras falavam, pô, você gostava do Edmundo, só aprontava. Mas era um cara que jogava por amor a camisa, era um cara que brigava pelo clube, era um cara que era o jeito dele maluco, todo mundo falava. Só que eu gostava porque era um cara que se entregava dentro do campo. Hoje em dia, você vê os caras jogando aí, tanto faz se ganhar ou se perder. Ganha, perdeu, está na balada no mesmo dia. Eu acho que você tem que ser inteligente nessa parte. Então, o futebol hoje, quem correr mais joga. Quem correr menos não joga. Então, é o mercado do futebol hoje. E na sua academia, Igor, vocês já lançaram alguém assim para o futebol profissional mesmo? Então, Matheus, teve uma menina, a primeira foi uma menina. Caraca. Ela chegou na academia com o pai dela, o pai dela disse para mim, Igor, Sorocaba já prometeram levar minha filha para cá, para lá. E aí surgiu o seu nome, disse que você leva, você não cobra nada, você coloca dentro do teu carro. Eu falei, se a sua filha tiver qualidade, eu levo sim, vamos ver. Essa menina de 14 anos, a Mel, 14 para 15 anos, ela treinou comigo 20 dias. Ela fez matrícula, treinou 20 dias. E na primeira vez que ela pegou na bola, eu já vi que ela era diferente. E ela treinou com os meninos meus de 15 anos. Os meus sub-15. A menina jogava muito? Muito, muito. Só estava mal fisicamente, que era normal. E a gente trabalhou ela durante esses 20 dias. Entrei em contato com meu amigo que jogou comigo, o Marco Antônio, que cuida do feminino de São Paulo. E levei ela para o São Paulo, fez o primeiro treino, está lá, já faz dois anos. Que legal, cara. Aí, logo depois, surgiu também o Nicolas e o Rafa, que eu acabei levando para o São Paulo também. Uhum. E Corinthians. E temos agora o Joaquim, cara. O Joaquim, ele... Você que gosta muito de futebol, é só procurar nas redes sociais, Joaquim. É o mago. Por que é o mago? Porque tinha o Valdívia, né? No Palmeiras. E o pessoal lá começou a dizer que ele era muito habilidoso, que ele lembra muito o Valdívia, pela forma dele de jogar. Ele tem... vai fazer nove anos ainda, esse menino. Nove anos. Novíssimo. Está treinando comigo lá na Inter. E ele é o jogador, a criança mais nova a ser patrocinado pela Adidas. Caraca. Então, hoje, o Joaquim já é patrocinado pela Adidas. Incrível. Sabe uma coisa que me vem muito em mente, né? Quando você fala, assim, das crianças e etc. Como é que é essa relação hoje em dia, principalmente com redes sociais, assim? Os pais deles também. É tranquilo? Como é que eles lidam com isso, assim? Então, foi o que a gente estava conversando. Os pais, hoje, eles estão atrapalhando muito. Estão atrapalhando demais as crianças que podem se tornar um jogador de futebol. Sim. Então, por exemplo, eu tenho um aluno de sete anos. Não vejo só na minha, vejo em todos os lugares isso. Então, a rede social, a gente sabe, é uma ferramenta que ela pode nos ajudar e nos atrapalhar. Exato. E você tem que saber usar. E eu vejo muitos que não sabem usar. Então, assim, por exemplo, você vai lá, você vê, treina numa academia de futebol, academia de futebol tal, atleta número 10. Como atleta? Não é um atleta ainda. Entende? Então, assim, com isso, cara, pra quem gosta, pra quem entende de futebol, eu acredito que não é legal, cara. Eu vejo que os pais, eles estão atropelando as coisas, as situações, jogando essa pressão pra cima do filho. O filho olha lá, pô, já sou um atleta. E aí, o filho é um atleta. Eu tenho um aluno lá, por exemplo, tinha um aluno lá que ele jogava bola todo dia, pô. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Fala, aí, então, assim, você que tá me assistindo agora... Isso é obrigado, você fala? Não, o pai... Então, obrigado pelo pai. Sim, sim, porque se você falar pra uma criança, filho, você vai jogar de segunda a segunda, o que ela vai falar? Sim, só que o pai, ele tem que dar limites, entendeu? Então, assim, você tem que ter o seu final de semana, é que nem eu falo pros pais dos meus alunos lá. Seu filho tem que ir pro circo, seu filho tem que ir pra praia, seu filho tem que ir pro clube, seu filho tem que virar, tem que ser criança. Sim. Eles ainda são que são crianças, então o pai joga essa responsabilidade pra criança porque, de repente, ele foi uma pessoa frustrada lá atrás, que tentou ser uma treta profissional e não conseguiu, aí ele joga tudo isso pra cima do teu filho, apostando no teu filho, essa pressão de todo dia estar ali jogando, todo dia estar treinando e leva pra cá e leva pra lá, vai pra São Paulo, vai pra não sei onde, jogando em vários lugares, mas eles esquecem que amanhã ou depois o próprio filho dele pode falar, pai, eu não quero mais, o que você vai fazer? Então, essas coisas de rede social, eu acho que você tem que deixar as coisas naturalmente acontecer. Lógico que hoje você vê muitos jogadores aí novos, o próprio Neymar quando era mais novo, postava ele jogando ali, mas eles são jogadores diferentes, são jogadores que tem um talento acima da média. Então, tem o Joaquim, tem o menino do Santos, que é o Cauã, inclusive o pai dele jogou comigo na seleção. Então, eu vejo que essa parte da rede social, a maioria não sabe usar, principalmente pai de alunos. Então, ele transmite essa responsabilidade que o aluno futuramente vai ter esse problema psicológico, com certeza, e vai ter que ter uma psicóloga aí pro resto da vida. Então, tá, atrapalha muito. Agora, né, vamos falar um pouco sobre estética. Estética e futebol. Você acredita que tem muito ainda preconceito quando o assunto é tipo, por exemplo, fazer um transplante capilar no meio do futebol? Você acha que, como é que é visto isso assim? Antigamente tinha, Matheus. Antigamente. Hoje não, cara. Hoje o transplante capilar veio pra transformar seres humanos, né? Então, quem tem a condição financeira de fazer, eu já venho falar aqui que faça, porque eu tive essa oportunidade de fazer e a autoestima, ela melhora muito. Eu nunca fui uma pessoa vaidosa, né? Mas eu comecei a ver, assim, que tava começando a cair um pouco de cabelo aqui, um pouco ali. Aí nas fotos, eu já não tava... Sei bem como funciona, né? Você sabe, Matheus? Matheus já sabe. Então, eu via isso, cara, e me incomodava principalmente nas fotos. Aí via as entradas aqui e tal. Falei, meu, eu vou fazer porque eu quero me sentir melhor. Eu quero a minha autoestima lá em cima. Você acha que isso pode influenciar, por exemplo, num dia a dia de um jogador? Tipo assim, talvez o aumento dessa autoconfiança aí, sabe? Você acha que pode proporcionar, dependendo do que o jogador jogue melhor, enfim? Com certeza, cara, com certeza. Hoje nós... Na minha época não, hoje a gente tem vários jogadores aí, muitos muito vaidosos, né? Eu conheço bastante. E quando você tá com a sua autoestima lá em cima, tudo melhora, né, Matheus? É verdade. Você sabe bem disso, eu também. Então, a gente sabe que o cara jogando, o cara com a autoestima lá em cima. Pô, com o meu cabelo, passar aquele gel, não tem mais entrada, não tem mais isso, aquilo. Cara, melhora muito, ajuda muito, com certeza. Nossa, eu falo que assim, eu faço vídeos, né? Pra internet e tal, também. E era uma coisa que assim, sempre me impactava muito, sabe? Olhar assim e falar, caramba, tá muito... Que atraso, assim, sabe? E, enfim, isso foi o que? Comecei com uns 25 anos. Quando você começou a anotar, assim, que você tava... Foi por aí também, uns 25 pra 27 anos. Já começou uma entradinha aqui e a outra ali. E aí a gente não tinha, não tinha muita... Não sabia muito a respeito, né? Tô falando de... De dois mil e pouco, dois mil e três, dois mil e quatro, por aí. E... Então a gente não tinha muito, né? Tinha algumas pessoas que falavam, Pô, passa aquele negócio de mamona, sabe? Passa não sei o quê. Eu ia te perguntar isso agora, você chegou a fazer algum tratamento? Tratamento foi isso daí, cara. O natural mesmo, né? Passei esse negócio de mamona, aqueles negócios de... Aquele meio... Osmentes, é. Cara, passei, cara. Mais uma vez falaram sabão e pó. Passei toda essa... E nada adiantava. Nada, velho. O cabelo ficou crespo, velho. Cabelo ficou crespo, cara. Passei sabão e pó, cara. Quem sabe... Você chegou a passar sabão e pó? Passei, cara. Que eu falei, meu... Que mano, que isso? Vai ficar aí... Ia nas conversas dos outros, cara. Não. Vai melhorar, vai tirar essa... Vai começar a melhorar, porque... Vai entrar por dentro aí, vai dar um... Vai dar uma vitamina legal pro seu cabelo. Meu Deus, gente. Aí passei essa gosma aí, passei o sabão e pó, depois comecei a usar alguns shampoos aí e nada adiantou. Que isso. É isso. E quando que você, tipo assim, viu e falou, mano, agora é isso, vou fazer o transplante capilar e... Você fez... Tem quanto tempo que você fez? Tem sete... Vai fazer oito meses. Oito meses. Vai fazer oito meses. Cara, eu vi bastante... Bastante pessoas que tinham feito na Vince, né? É? É, eu tava acompanhando bastante o pessoal da Vince. Acompanhei você também no seu Instagram. E... O Popó fez lá também, né? O Popó. Eu tenho contato com o Popó, MC Livinho. Sim. Eu conheço o Popó, o Livinho não. O Popó, quando eu jogava no São Paulo, eu treinava boxe lá. A gente almoçava junto no mesmo... Na hora. No mesmo ali, refeitório. E aí eu fui vendo, que eu falei, pô, os caras tão fazendo um lugar diferente, onde o negócio fica natural, né? E aí, cara, conheci o Cristiano, conheci o meu parceiro Otávio, né? O Salvar eu não tive a oportunidade ainda de conhecer, mas é uma pessoa super... Uma pessoa super que dá uma atenção, um carinho enorme pra gente. Deixar um abraço, inclusive, pra ele. Que me dá uma atenção, um carinho pelo Instagram aí. Muito bacana, cara. Né? Incrível. E aí eu falei, pô, vou passar lá pra ver, cara. E desde a hora que eu pisei lá na Vinci, cara, o atendimento, você sabe muito bem o que eu tô falando. Sim. Independente de quem seja, cara, o atendimento deles é fantástico, a atenção, o carinho, né? Eles estão ali, estão propondo ali algo pra melhorar a nossa autoestima, pra que a gente fique mais... Sim. Mais feliz. E... E aí eu tomei coragem, cara. Falei, vambora, vamos fazer. Você teve algum receio? Algum medo, assim, que você falou, nossa senhora, meu Deus do céu. Cara, eu tive um pouquinho de receio, assim, na anestesia. Falei, cara, como que vai ser? Eu sempre fui um cara medroso. Eu já operei o joelho três vezes, cara. Só que, assim, o joelho, você toma ali a geral ali e vai embora, né? E eu tinha um pouquinho de receio, mas eu vim aqui dizer e deixar em primeira mão pra você que quer fazer um transplante capilar, tranquilo, cara. Pode fazer que venha disso a própria anestesia, como se fosse aquela de dentista, sabe? Bem tranquila, né? Faz aqui. Então, cara, zero dor. Muito bacana, um trabalho formidável da Vinci com a doutora Thais, eu vou deixar um abraço pra ela. Maravilhosa. Sacanagem o que ela faz, as pessoas que trabalham com ela, a equipe dela, enfim, a Vinci Herre toda, cara. Só gratidão. É que nem eu falo pro Salvar, gratidão por tudo, velho. E, Guri, ainda falando nessa questão do transplante e tal, como é que foi o seu pós-operatório, assim? Você achou tranquilo? Como é que foi? Pós, bem tranquilo, Matheus. É? Bem tranquilo. Facilitou bastante, né? Que eles mandam pra gente lá aquela cartilha bacana. A gente vai seguindo. Super de boa, cara. Não tive problemas nenhum, né? Não dá problema nenhum pra quem tem medo aí do pós, de fazer e do pós também. Super de boa. Então, assim, nada, zero dor, zero nada. Então, assim, é bem tranquilo. E eu até fiquei meio com receio do pós, mas confesso que foi bem tranquilo, bem de boa. Ó, apareceu até uma fotinha aqui agora. Caraca! Isso aí foi no seu dia da cirurgia? Foi no meu dia da cirurgia, cara. As entradas que me incomodavam, velho. Igor, você rejuvenesceu demais. Demais. Caraca! Aí, isso daí me incomodava. Nessas fotos, assim, ó. Que tá passando agora, por exemplo. Quando a gente tirava foto onde a gente ia, eu falava pros capazes de tirar foto por cima, tal. Tirar foto meio assim. E a gente tentava colocar aqui pra dar um negócio. Eu comecei a andar bastante de boné depois. Sim. Comecei a me sentir mal e aí eu falei, essas fotos aí também não... E eu comecei a usar boné, cara. Usar boné, boné, aí tem que ver essa oportunidade de fazer. Aí fiz. E hoje eu não preciso mais usar boné, não. Aí você foi no dia marcando, né? É. A cirurgia. Cara, eu tô impressionado com o tanto que você ficou mais jovem. É muito... Nossa. Ah, tá. Aí já tava raspando, raspou, né? Primeira vez que eu raspei a cabeça. E última, né? Se Deus quiser. É isso, amei. Porque é... Incrível, cara. E como é que foi o seu processo de transplante em si? Você chegou a dormir? Como é que foi assim? Então, eu não... Eu queria ter dormido todo o processo. Só que quando eu operei meu joelho, eu tive uma trombose. Né? O médico, ele não aplicou lá o que podia ter aplicado lá pra evitar que... Causasse uma trombose na minha pantuilha. E eu tive uma trombose. E aí, quando você tem uma trombose, você não pode ficar... Quem já teve... Você não pode ficar três horas parado. Trombose é, tipo, impede a circulação, né? Isso. Tipo, para de circular o sangue. Isso. Aí forma... Tipo, como se fossem os nodos, assim, na veia. Então, ele não deixa o sangue circular. Aí começa a formigar, incha bastante, fica vermelha a perna. Aí eu percebi que estava ficando vermelha e tal. Enfim, aí fiz o tratamento, fiquei bem. Aí o médico falou pra mim. Falou, Igor, sempre quando você for viajar, fica muito tempo sentado, deitado. Aí você tem que tomar o seu... É pra afinar o sangue. Você toma ali e tal. E vai embora. Mesmo assim, você tem que parar o carro. Andar, se ficar deitado, a mesma coisa. E aí eu falei pra doutora. Falei, doutora, dá um remédio aí pra eu dormir aí uma horinha, duas horinhas. Depois eu tenho que levantar, ir pro banheiro e tal. Andar uns cinco minutinhos. E assim foi, cara. Andava um pouquinho, voltava. Então, assim, eles deixaram super à vontade pra que o transplante seja feito da melhor forma. E foi assim que aconteceu, cara. Então, foi bem suave, bem tranquilo. Mas se eu não tivesse tido esse problema de trombose, teria dormido o processo todo, com certeza. Nossa, eu dormi o meu transplante inteiro, praticamente. Bacana demais, cara. É isso. Você já fez algum outro tratamento com a gente, não é? Vince? Capilar? Tô fazendo agora... Mesoterapia? Mesoterapia. Tô fazendo... É muito importante. É muito bom. Muito bom, tô fazendo. Inclusive, mandar mais um abraço lá pro pessoal, cara. Cada vez que eu vou lá, eu saio muito feliz que você veio aqui que já tá melhorando aqui em cima também. É, aproveitar que você tá aí hoje e já fazer mais uma meso, hein? Você falou isso, eu falei pro Otávio a hora que eu cheguei. Que eu ia passar lá na Vinci pra gente já fazer mais uma meso. Já era pra ter feito a semana passada. Devido a um problema particular, não pude. Mas eu vou tá indo... Saindo daqui, lá pra Vinci. Aproveitar pra já fazer um tratamento hoje. Fazer um tratamento. Ô Igor, o que você acha que mais mudou, assim, pós-transplante? Tipo, em relação... Dependendo ao que as pessoas falam, as pessoas próximas de você, né? O que você acha, assim, que mais mudou? Autoestima, né? Você olhar pro espelho, Matheus, e ver, pô, teu cabelo, pô, show de bola, ver que tu pode fazer assim, assim, pode pentear, pode passar aquela pomada, né? Eu não sei se hoje o pessoal usa pomada ainda. O Matheus acha que deve saber melhor que isso daí. Sim. Então, assim, cara, eu olho hoje pro espelho, cara, e eu me sinto uma pessoa feliz, cara. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante, cara. Eu sinto feliz. Não tenho mais aquele receio de eu falar, pô, tira a foto mais assim pra não pegar aqui, pra não pegar ali. Então, hoje, cara, muito feliz. Satisfeito com o processo que foi feito, né? Com o implante. E dizer que... Se você tem vontade de fazer, faça, porque... Essa felicidade que eu tô sentindo hoje, você com certeza tá sentindo. É graças a esses profissionais que hoje estão no mercado e nos proporciona fazer esse tipo de transplante pra que a gente possa, dia após dia, estar cada vez mais feliz. E confesso a você que faz muita diferença, Matheus. No seu dia a dia, você vai fazer uma reunião, tu vai pra algum lugar, vê que o teu cabelo tá dessa forma, né? Diferente do que era antes, te deixa completamente satisfeito e feliz pra que você leve aí o seu dia a dia mais feliz e mais contente. Pronto, falou tudo. Falou tudo. Temos tudo aqui agora. Eu ia fazer, inclusive, uma próxima pergunta que eu ia falar assim, você quer deixar um conselho aí pra alguém que quer fazer transplante? Mas aí, pronto, você já falou maravilhosamente bem aqui. Igor, quero te agradecer por esse bate-papo. Muito massa. Obrigado por você ter vindo, ter topado trocar essa ideia com a gente. Muito feliz, né? Que você fez o transplante com a gente lá na Vinci. E é isso, cara. Só sucesso, só felicidade aqui nesse transplante capilar, nesse podcast. Muito obrigado, viu, por você ter vindo. Eu que agradeço, Matheus, o convite. Agradecer ao Otávio, o pessoal todo. O Cris, né? Lá da Vinci, a doutora. Enfim, a Vinci toda. Não vou falar aqui, porque às vezes a gente acaba esquecendo o nome. E principalmente o Salvar, cara. O Salvar, eu não conheço o Salvar pessoalmente, ele me deu uma oportunidade incrível de poder estar fazendo esse transplante capilar. E hoje eu sou muito feliz aí, graças a Deus, ao Salvar e a toda a equipe que me deu esse suporte. E você que está aí me vendo aí, bora fazer o implante capilar, transplante capilar, como você preferir. Assim eu faço no Mr. Gun sempre. Fala que o Igor que deu, você que viu o Igor falando, que terá um desconto com certeza lá com o pessoal lá da Vinci. E cara, você é um cara nota mil. Tamo junto, Matheus. Desejo que Deus te abençoe cada vez mais. Amém, é nosso. Prazer aqui que está contigo e sempre que tiver, sempre que quiser estaria aí. Eu queria jogar no Jogo das Estrelas, hein? Aproveitando o Jogo das Estrelas aí, dia 25 de agosto, Matheus é o nosso convidado. Eu já falei que eu não sou bom nada, né galera, mas a gente vai. Não, Matheus, mas o mais importante lá no jogo, né, jogar futebol, cara, o mais importante é ajudar o próximo. A gente arrecada alimentos pra ajudar as famílias carentes de Sorocaba. O último jogo foi uma tonelada e meia de alimentos. Caraca. Então você já é o meu primeiro convidado. É isso. O meu primeiro convidado é o meu primeiro convocado. É isso, bora. Tá na lista da convocação. Vou passar vergonha lá em Sorocaba, mas vamos. Vamos lhe dar o próximo. Vai lá, o pessoal vai te amar lá. O pessoal já gosta muito de ti aí. E será um prazer você lá, velho. É isso, tamo junto. Valeu demais. Tamo junto, Deus abençoe. Amém. Pessoal, foi isso. Mais um VinciCast. E até a próxima. Beijo. Vinci Hair Clinic. Líder mundial em transplante capilar. Acesse o nosso site e agende a sua consulta em uma de nossas unidades.